Mãe, dá um B! E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua novela direta aqui de Braga, em Portugal, Portugal Diário. Eu me chamo Tio Michael. Eu sou Suelen. E hoje nós temos que ir até ali no Ikea buscar um negócio e nós vamos mostrar pra você saindo de real e entrando em Dume, a freguesia de Dume, Bezão. Muita gente tem perguntado aí por essa freguesia que normalmente a gente só fala de real. Não fala de Dume. E Dume é a freguesia onde fica o estádio e onde fica também o Ikea. Fui corrigido aí no outro vídeo. É, onde fica o Nova Arcada, né? O shopping que dentro dele tem a Ikea ou Ikea. Tem várias formas de chamar, a se depender aí da pronúncia, do lugar e da forma mesmo, que varia pra caramba. Então vamos dar uma volta e mostrar pra você um pouquinho dessa região muito cheia de casa. Tem casa pra caramba. Pra quem gosta dessas coisas, a gente tá aqui bem do ladinho mesmo do estádio, que já fica logo ali na frente. Pegando aí pra direita, a gente iria pro estádio, né? Daria literalmente no estádio. Mas como a gente tá em Nova Arcada, a gente pegou a parte da frente. Então hoje a gente vai dar esse passeio com a gente aqui. Nós vamos caminhar. Como eu já falei, a gente tem que ir buscar umas coisas. Agora nesse período que as coisas estão fechadas, você liga, você escolhe o que você quer, eles embalam e você só vai buscar. E como aqui é caminho, né? Vindo pelo outro lado, a gente não. Vamos mostrar pras pessoas aí como é que chega lá, como é que faz pra ir pra lá, como é que é essa freguesia de Dume. E tá aí. Você hoje é nosso convidado super especial aqui como nosso carona a dar esse super passeio. A gente não fala muito de Dume porque é uma freguesia que não tem muitos prédios, tá, gente? Não sei se vocês conseguem reparar aí, vocês vão ver mais moradias. Essas moradias, na maioria das vezes, são mais antigas. Então, assim, não tem muita coisa pra alugar por aqui. Tem pra vender. Você acha pra vender, principalmente motes, algumas moradias. Olha a quantidade de vinho que tem aqui já. E de casa bonita aí na frente também, amor. Pois é, isso é bonito. Isso tá bonitona. Olha a plantação de limão aí. Ó, tem um museu de escutismo, não sei o que é isso, mas aprendendo uma coisa nova. Ó, essas casas aí são novas, devem ter sido construídas aí no máximo uns 5, 6 anos. Muita casa com painel solar ali, inclusive. É uma região toda nova, são casas de geminadas aí, casas conjugadas. Ou é casas em banda. Em banda que é mais comum. Ó, tem uma plaquinha azul bem aí nesse muro aí na frente. Essa plaquinha indica o caminho de Santiago, tá? Santiago do Compostela. Muitos fiéis fazem esse caminho a pé. E sempre que você passa por uma cidade, tem essas plaquinhas indicando por onde você deve ir. É claro que a gente tá passando aqui numa zona que praticamente não tem nada, né? Tem mais plantações, como vocês podem ver aqui tem muita uva em todo lugar. É claro que a região, que a freguesia tem muitas outras coisas. Mas a gente tá mostrando um caminho, que é o caminho que a gente vai fazer pra ir até o Nova Arcada. Mas se você for pra outros lugares, é claro que vai ter a plaquinha, a setinha amarela. É claro que vai ter outras coisas e tudo. Talvez tenha um ou outro prédio. Mas a maior parte da freguesia realmente é bem assim. Mais tranquila. Então tá aí, vamos pegar aqui a saída. Se for em frente, vamos ali pra Merlin na 201, como você pode ver na placa. Vamos pegar aqui a saída pra Prado, Palmeira, Zona Comercial. A Zona Comercial, que é a zona onde está o famoso Nova Arcada. E isso aqui tava fechado, né, Bia? A gente sempre pegava isso aqui fechado, tu lembra? É, essa estrada aqui normalmente tava fechada. Abriram agora, mas não abriram tudo. Abriram só uma parte dela, que é pra quem vem de Dume conseguir chegar até o Nova Arcada. Essa parte aqui é uma parte que tem bastante plantação. Deixa eu virar aqui pro lado, que tem algumas vivendas, né, que tem algumas moradias. Tem até estufas aí, algumas moradias. Tá tendo construção ali atrás, eu tô vendo uma grua de casas geminadas. E tem casas novas, isso. Tem até algumas casas novas que estão construindo ali. E toda essa região aqui, acredito eu, que ainda é Dume. Não sei se a gente já saiu. É Dume, sim, senhor. Até o Nova Arcada é Dume. Ah, então pronto. Tá aí. O Mozão é o Google. É o Google Maps. A melhor guia aqui de Braga, de Portugal. Pois é. Essa região aqui tem alguns lotes pra vender. Tanto tá tendo construção de casas geminadas. E o povo aqui no momento vende lote e as pessoas utilizam pra plantação mesmo, né. Tá aí o Nova Arcada, ó. E quando a gente começou o vídeo, a gente tava ali na rotunda junto ao Burger King. Pali de Real e viemos entrando por Dume e tá aí o moço. Esse que fica localizado na mesma freguesia que nós estamos gravando pra você. Hoje falando novamente sobre Dume. E fica logo aqui lá do Real. Ele fica aí bem na divisa entre Dume e Palmeira. A gente confundia Real porque Real e Dume são da mesma junta de freguesia, né. Inclusive tá aí a zona de Palmeira, a plaquinha ali avistando. Pronto. A partir da rua ali atrás do Nova Arcada já é Palmeira. Que é do outro lado da rua ali, né, Bezão? Sim, logo aí desse outro lado da rua já é Palmeira. Então assim, aqui realmente fica na divisa, mas o Nova Arcada ainda pertence a Dume. Eu vou dar aqui o balão aqui no shopping. E vou pegar... Ah, se bem que podia ter ido por cima. Ai, viajei. Não é. É o costume de ir pro shopping. Então pronto. Vamos fazer... Eu vou fazer isso mesmo. Vou dar o balão aqui e vou pegar aquela parte lá de cima. Pra mostrar pra você um pouquinho. E é bom que você vê o contorno todinho. O shopping tá aqui na nossa direita, ó. Pra você ver o quanto esse shopping aqui é grande, Nova Arcada. Ele tem muitas lojas gigantes. Inclusive tem um ônibus que leva daqui pra o centro de Braga de graça, né, amor? Pois é, porque quando construíram esse shopping, o conceito era ser o maior shopping de Braga. Só que, para os conceitos de Portugal, é um pouco distante. Fica aí a seis minutinhos, sete minutinhos do centro da cidade. Então eles pensaram, o que a gente pode fazer pra atrair muita gente? Botaram um ônibus gratuito que passa na universidade, que passa no centro de Braga e vem direto pra o shopping. Eu acho que eu peguei o caminho errado. De novo. Vamos brincar de rodar hoje, né? Eu tô quase desistindo desse negócio de pegar direto, mano. E vou parar no shopping aqui, porque eu tô achando que foi um aviso. Pare no shopping, pare no shopping. Então, vamos ver se eu acho a saída, mas não tem não. Acho que tem pra cima. Aqui pega o... Aqui vai voltar pra Braga, pegando esse túnel aí, vai voltar pra Braga. Aqui vai entrar pro acesso da frente. Não tem jeito não. Vamos parar então aqui, depois a gente volta. Saem então aqui do shopping. Já recolhemos o que precisávamos. Olha como tá isso aqui bem hoje, tudo vazio, que estranho. É muito estranho a pessoa vir no novo arcado aí, tá tudo com um estacionamento pra escolher. Caraca! Isso aqui, mas tem dia que você pega sábado e domingo, os carros ficam parados lá por cima ali na cerca, porque não tem como estacionar. Pois é. A gente agora vai sair pegando o túnel à frente, a gente pode ir pro centro de Braga, pra Dome, ou a gente pode voltar ali pra Palmeira. Então, mas você já conhece uma região nova? Já conhece uma saída nova? Pra você não cometer o mesmo erro que eu? Até o costume, mas... Eu não sei se já aconteceu com você. Você é motorista, você é meu amigo aí, que conduz diariamente. Sabe aquela hora que você quer fazer uma coisa, mas você tá tão acostumado a fazer aquela outra coisa? Você repete. E seu cérebro faz sozinho? Comenta aí, comenta aí. Se foi só eu, será que é só eu que faço isso? Eu acho que não, Pedro. Eu acho que não é não. Queria pensar uma coisa, o cérebro já vai dar um tomate direto pro shopping. Isso é saudade de comer aquela comida gostosa da Ikevrizão. Ah, eu tô com saudade mesmo de comer aquela comida. Era uma ótima opção pra quando a gente tava apressado e ter aquela comidinha ali saudável, que tem muita verdura, eles fazem uma verdurinha top. E agora você vai ver da forma invertida. Nós viemos de lá pra cá, eu vou fazer agora a rotunda e vou pegar aquele caminho que eu errei no começo. E agora você vai ver a região de Dume pra gente terminar lá por cima ali, que eu vou fazer o caminho de casa indo lá pelo outro lado. Ó, pegando essa saída aqui, você vai ali pra Porto de Lima, vai pra ali região de Vila Verde, vai pro Heródromo de Braga. Vai pro Heródromo de Braga, também tem o Cartódromo de Braga aí na frente, tem algumas praças fluviais, sai de Diamares. Pegando pra Dume e pra Real, você entra aqui, ó, que é essa região de Dume, e tem a região de Dume também do lado de cá. Pro centro de Braga, você pega a saída aqui direto agora, você vai lá pro centro, e pra onde a gente vai agora é a região que faz a divisa com Palmeira, que é uma outra freguesia que mais na frente a gente grava, já pediram que a gente grava com certeza aí. É, essas freguesias aqui, elas utilizam bastante o transporte público que a gente falou, que sai aqui do Nova Arcada, que facilita a localidade pra o centro de Braga sem precisar você estar usando carro, porque todo mundo sabe que estacionar carro em centro é horrível, né? Então pronto, agora pegar a saída certa, tá aqui, ó, Dume, Palmeira, agora eu tô no canto certo. Ó, o que que a Natália já falou que quer alguma coisa aí? Aproveitando... Ela olhou o McDonald's e disse que queria comer. Pô, eu vi o que é comida. Aproveitar que a gente saiu na rua hoje pra já dar o passeio diário pra ela ver um pouquinho da rua. Fica dentro do carro protegido, mas consegue ver a rua e consegue... e mata a vontade de passear. Pois é. Pegando aqui à esquerda, a gente vai pra Mares e Vila Verde e pra direita, a gente vai pro centro de Braga. Eu vou pegar ali uma placa que tem a divisa que fica mostrando a separação das freguesias. Ali já separa... de Dume e Palmeira, né, pessoal? É, isso mesmo. Então, tá aqui, essa região saindo pra cá, ó, pra mostrar pra você. O pessoal sempre pergunta. Tá ali a plaquinha do lado do caminhão. Aqui, zona industrial. Ali, você consegue ver, ó? Essa região aí tem muita indústria, tem muita coisa. E a gente, oficialmente, aqui na Ponte de Cá, chegou no final. Tá ali a plaquinha, ó. Final de Dume. No final de Dume. E aqui, acabou-se a freguesia. Aparecendo, então, no final do vídeo aqui, pra ver a gente. Nesses vídeos, a gente já tá aparecendo só no final e mostrando o mais importante desse tipo de vídeo, que tem a gente. Mas sim a freguesia pra você conhecer um pouquinho da sua futura cidade. É pra você que tem só curiosidade. Você que tá em outro lugar aí, matar a saudade desse lugar que a gente ama tanto, que é Portugal ou que é Braga. Não é, Bizão? É verdade, Bizão. E aí, gostou do passeio B? Ah, eu gostei. É tão bom a pessoa sair de casa e ver a luz do dia, mesmo que seja só dentro do carro. Se Deus quiser, se Deus quiser, daqui a pouco a gente consegue voltar de novo. Tá acabando aí o estado de emergência. A gente volta a sair na rua com todas as precauções de máscara, lucro, tudo tem que ser. Mas, não. Beleza? Tá aí, trazendo mais conteúdo pra você, mais um super passeio. Morando nessa cidade linda e reiterando sempre aquela máxima que a gente sempre fala. Nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a nossa família com vídeo todo santo dia. Você já sabe. 38 horas em Portugal, 14 horas no Brasil. Então, este foi o capítulo de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário E aí E aí E aí